E o término realmente foi muito de boa, eu não menti pra vocês, vocês me conhecem. Não teve briga, não teve xingamento, não teve gritaria, não teve ódio, não teve nada. Eu só percebi que realmente as coisas nunca mais seriam iguais, eu nunca mais ia ser a mesma, não fazia mais sentido, tava tudo estranho. E aí, a gente decidiu terminar. Ainda é óbvio que eu tô vendo tudo, então vamos lá. Eu sabia sim da traição, foi sim um dos motivos do término, mas eu escolhi não expor, porque não tinha necessidade. Eu já fui muito cansada na internet, eu jamais desejaria isso pro Bruno. Então, oi gente, bom dia, vamos lá. Ó, eu sinto que eu tô tão leve, tão feliz com vocês, que eu me achei, que eu tô sem medo de ser eu, que eu tô sentindo que tô sendo a versão mais real possível com vocês. Então eu não vou fazer a pêssega e fingir que eu não tô velhão, não tinha necessidade nenhuma, mesmo sendo corna, eu não ia fazer isso. E esse não foi o único motivo, a história que eu contei pra vocês, que a gente já não encaixava mais, as ideias não batiam mais, é real, tudo é muito real. Claro que a traição também desencadeou isso em mim, eu fiquei mais triste, eu não via mais tanta graça. E aí eu decidi perdoar ele e decidimos terminar. E foi isso. E o perdão, quando eu digo, não é tipo, ai, você perdeu a traição, não. É perdoar pela libertação, porque perdão liberta. Me perdoei por ter passado por isso, eu perdoei ele pelo que ele fez, pra gente realmente seguir bem, como amigos, e só terminar, hein, pai? Só que agora tá aparecendo mais coisa, gente. Eu realmente não quero saber, eu tô tão bem, tô tão feliz, então eu agradeceria muito. Se vocês esquecessem isso, eu sei que, né, vocês foram pegos de surpresa, mas eu também não quero que ele seja hateado, eu não quero desenterrar isso, já passou, já passou. E pronto. E eu sempre bato na tecla com vocês de errar, levantar, aprender e evoluir. Eu espero que seja assim com ele, só que agora sem mim. E pronto, gente. Chega, agora vocês podem me zoar de corna, que agora vocês já sabem. De mesmo corna, eu queria pedir do fundo do coração, não taquem hate nele. Eu já fui muito cansada na internet, eu sei como é isso na pele. Não façam isso. É algo que a gente já superou juntos. Então não tem porquê a gente desenterrar isso. Já foi, a gente já terminou. E é isso, gente. Paz, paz. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta o vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva.